E agora, Celso Venise. O homem do tempo. Olá amiga, olá amigo, uma ótima semana pra todo mundo e com água, hein? Eita nóis, não para. Primavera, que primavera, estação de chuva, primavera? Que nada, tá mais pra aquele verãozão que aquece, abafa e chove durante as tardes. Isso vai continuar durante a semana toda. Tem alguns períodos de melhoria, o sol até aparece de vez em quando, das caras, mas vai embora logo porque vem água por aí. Evaporação, tem umidade no ar, tem nebulosidade, tem todos os elementos para chuva trovoada temporais durante a tarde. Pior, hein? Podem ser com rajadas de vento, queda de granizo, é perigoso, é muito provável que a gente tenha problemas novamente no interior do estado. Muita atenção em todas as regiões, portanto, tempo de chuva pela frente ainda. Um abraço a todos. Um abraço a todos.